Música Olá amigos do canal Teatro MF, hoje eu e a Bia Capelas viemos acompanhar o ensaio de Por Trás das Flores É um texto que não vale a pena contar muito para não estragar a surpresa São duas mulheres, paramos aqui Você vai saber mais acompanhando a nossa entrevista e um pouquinho dos ensaios Música Fique tranquila Eu só vim te fazer uma visita rápida Música A senhora está diferente Diferente como? Parece mais jovem do que eu? Não exagere Pelo menos mais jovem do que quando a... Quanto a isso, talvez você tenha razão E como está meu irmão? Bem Nós nos distanciamos tanto depois que convivemos no Brasil Isso já faz tanto tempo Você era tão criança Eu já era uma adolescente O irmão sempre gostou muito de você Parece que ele continua gostando E ainda pôr aquele café maravilhoso Com certeza Primeiro parabéns O texto ali Muito bem falado Toca muito a gente Eu queria falar um pouco sobre essa relação mãe-filha Que é tão forte Tão definitiva na vida de ambas A filha influencia muito a vida da mãe e vice-versa Então eu queria que vocês comentassem um pouco A partir da peça O quão importante é essa relação Bom A gente estava falando agora há pouco sobre isso Que eu acho que as referências maiores que a gente tem na vida São os nossos pais Qualquer um Então Essa peça Ela trata dessas Duas figuras Que é a mãe e a mulher A mãe e a filha E a gente acaba não dando nome para essas mulheres Porque eu acho que o fato de ser uma mãe E uma filha representa todas Assim Todas as relações que a gente Consegue enxergar Numa relação entre uma mãe e uma filha Não necessariamente nesse lugar que a peça coloca Porque eu acho que é um lugar muito específico Mas que existe ali uma Uma necessidade de afeto De cuidado Que representa muito Essa relação E então Na nossa História A gente não queria nem dizer que era uma mãe e uma filha Tá gente Isso era um segredo Tá Mas tá difícil esconder Mas isso era um fator que a gente queria deixar como surpresa Mas é justamente isso É um encontro entre Essas duas Potências De mãe e de filha E o que a história dessas duas mulheres Representa e representou na vida delas Então eu não vou falar muito Porque eu acho que Eu pelo menos gosto de assistir As coisas que eu vou assistir Eu gosto de saber só um pouquinho E eu gosto de ter esse fator surpresa Então eu acho que é isso Mas tem essa Essa importância mesmo Desses dois lugares Desses arquétipos De mãe e filho Não é isso? Olha Eu acho é isso Com certeza Eu acho que O que eu acho bonito aqui É que se trata De um encontro De duas Travessias Sabe São duas jornadas De duas pessoas Que podem Acabar No mesmo lugar E a peça Vai rever Se acabar No mesmo lugar Essa jornada Essa dupla jornada É o melhor fim Ou não Então eu acho que essa Colocar A peça apresenta Uma situação limite E aí A verificação disso Ou seja O reconhecimento Que cada Uma das personagens Faz Da própria travessia Que descreveu E ver se é possível Mudar a rota Do destino Se há a possibilidade De um livre-arbítrio De você determinar Um possível Novo devido Entendeu? O mais difícil Que seja Né? Que parece que é A grande mensagem Da peça Né? Ou seja De cada um de nós Nas nossas vidas Descrevemos A nossa travessia Mas Precisamos ficar Sempre atentos Para Estar Em estado De revisão Né? Sem deixar de viver O presente Obviamente Né? De estar no presente Mas acho que é um bom enigma Né? Como eu consigo Estar no presente E me revendo Simultaneamente Né? Eu acho que a peça Ela apresenta Essa possibilidade Então esse equilíbrio Que a encenação Propõe De duas mulheres Da mesma faixa etária Que fazem Quase que a mesma Travessia Então Estabelecem um diálogo De igual para igual Né? Com todas as suas idiosincrasias Né? E a sua profunda Relação Com que elas se conhecem Muito bem Né? Colocam em xeque As próprias travessias E aí talvez Haja uma possibilidade De mudança Porque eu acho que Só há possibilidade De mudança de verdade Se essa revisão For analisada Verificada E vivenciada Profundamente E acho que a peça Vai para aí Entendeu? Vai para esse lugar É o que a gente quis Entendeu? Vamos ver se a plateia Vem com a gente Nessa dessa bancadeira Entendeu? Tá bem encaminhada E antes da claque aérea É É nossa Vai dar para ouvir Marcelo? Dá para ouvir? Não é E você Como você vê Essa relação Essa história toda? Ah, então Muito do que eles já disseram Né? Mas também Acho que O fator cultura Né? Também Da cultura que exerce Um poder Também de Influenciar As atitudes Né? Tudo E romper Com isso Também Porque Isso também A gente Talvez aqui no Brasil A gente não tenha Tanto Isso tão forte Na gente Né? Mas Bem ou mal Cada um entende Isso de alguma maneira E eu acho que Essa questão cultural Também Aliado a todas As questões Afetivas Também É É um peso E às vezes Ampara Mas por vezes Também se torna Um fardo Né? Uma coisa que Dificulta Romper Né? Com algumas coisas E às vezes Né? É um subrefúgio De querer Usar Essa cultura Em nome De querer Se encontrar Também Mas Por outro lado É solitário Né? Eu acho que Essa busca Essa travessia Ela é solitária Então Por mais que Tudo isso Aconteça no mundo Você só consegue Se você conseguir Fazer a ultrapassagem Dessa Né? Dessa travessia Então Eu penso nisso Né? Dessas relações Todas De mãe e filha Também Que é muito forte Que é muito importante Bacana Por que que a senhora Quer saber disso? Eu não posso saber Onde você está Agora há pouco Eu fui visitar Os meus antepassados Num cemitério? A senhora Conhece outro lugar Onde eles possam estar? E eu não estou aqui? Bem na sua frente? Esse quarto Está precisando de uma reforma Nada mudou Desde que eu saí daqui Nada? Essa humildade Sempre fez mal Para minha saúde Você está gostando De morar no Íbano? É claro que sim Bastou os israelenses Invadirem essa terra Para que tudo começasse A degringolar por aqui? O que você está falando? Você se lembra do Armed? O amigo do meu primo? Ele mesmo O que que tem o Armed? O Armed tem um tanque de guerra No quintal da casa dele E daí? Tem que imaginar Que um dia o Armed Ia ter um tanque de guerra No quintal da casa dele Ele não teve outra saída É exatamente disso Que eu estou falando O Líbano mudou muito Nos últimos anos Minha filha O sonho da Beirute-Paris Do Oriente Médio Se enterrou para sempre Mesmo assim É melhor viver aqui Do que no Brasil Não é possível Que o Brasil tenha decaído Tanto assim A senhora não faz ideia Do quanto o Brasil decaiu Você arrumou Algum namorado Aqui no Líbano? A senhora acha Que eu vim para o Líbano Para namorar E veio fazer o que então? Aqui é a terra Dos meus antepassados Onde a senhora nasceu Onde tanta gente Que eu amo Nasceu Eu tenho profundas afinidades Com o Líbano Afinidades culturais Espirituais Morais Isso não é o suficiente Isso não é o suficiente Para a senhora? É legal falar de travessia Porque geralmente Travessia implica De você Deixar um lugar Que não te serve mais E você vai Em busca de outro E provavelmente Vai te salvar até Né? E nesse caso As duas mulheres Fazem travessias opostas Falando geograficamente Geograficamente Mas a intenção É a mesma E como vocês veem Essa atitude Quase às vezes Uma atitude Desesperada Né? De buscar Algo que não tem E exigindo Que faça Uma transferência Uma mudança física Acho que a gente Está vivendo Muito essas coisas No mundo atual Essa questão Das guerras Né? Das pessoas Terem que sair Deixar seu país Mudar Então a gente Está vivendo A gente está conseguindo Né? Viver essas coisas Acontecendo Ao nosso redor Que às vezes É uma necessidade Por conta de guerra Por conta das dificuldades Que acontecem ali E eu ser obrigado A fazer no caso Né? Quando acontece Essa circunstância Mas também existe A pessoa que quer sair Do interior de São Paulo Que quer vir Para a capital Que também não quer Mas não se encaixa Mais naquele local Ou gente que está Na capital Que quer morar No interior Então assim Tem vários caminhos Né? Tem coisa até de bairro Né? De bairro Né? Então não precisa ser tão Né? De casa De qualquer coisa Essa mudança Né? Então é um ato Corajoso Eu sinto que a O cheque É a palavra Tradição Entendeu? A mudança geográfica Que a peça apresenta Né? Brasil Líbano Líbano Brasil Essa travessia Contrária Das duas O que está na base De tudo É a palavra Tradição No melhor aspecto Da palavra Tradição E no pior aspecto Da palavra Tradição A tradição Pode ser uma Benção A tradição Pode ser uma Maldição Né? Eu acho que a peça Coloca a partir Dessas duas mulheres Exatamente essa questão Sem torcer Por um lado Ou por outro lado Não se trata De torcida Não é uma polarização No sentido de Queremos que um lado Saia vitorioso Ao contrário É saber que todos nós Carregamos um tipo De tradição Seja qual for Né? E a gente muitas vezes Se sente recém Dessa tradição E muitas vezes A gente se sente Pertencente a ela Da melhor maneira possível Né? Então a peça É este at Né? Seja numa mudança geográfica Seja num processo De subjetivação Entendeu? E acho que a peça Tem tanto O aspecto geográfico Externalizado Ou seja A busca Né? Como disseu De ir pra fora De si De ir lá Encontrar lá longe A coisa Mas ao mesmo tempo Um mergulho interno E tentar encontrar Em si Profundamente Essa questão Entendeu? Então aí a peça Fica Fica parruda Entendeu? Ela fica Fica substanciosa Porque ela apresenta Essas duas potências Entendeu? Eu acho que é uma travessia Também Emocional Né? É Dessa personagem Né? Da personagem da filha É Muito importante E E assim Sem querer dar spoiler Mas eu acho que É A tristeza A depressão É uma coisa que a gente vê muito Né? Que acontece muito Nos Nos Atualmente Nos dias de hoje É Enfim Até índice de suicídio Essas coisas todas São coisas muito Difíceis A gente não gosta Às vezes de falar Sobre isso Né? Porque são temas muito pesados Difíceis Mas eu acho que É importante que se fale Sobre isso Né? Sobre É A dificuldade Muitas vezes De você seguir Né? Tem muitas pessoas que não conseguem Por N razões Né? Então eu acho que a peça Ela também Ela faz Ela mergulha um pouco Nesse universo Que é um universo Muito dos sentimentos É Das faltas Das perdas É Da Novamente falando do afeto Né? Que o afeto Acho que é É Tão necessário Né? Pra que as pessoas Possam Seguir em frente Então eu acho importante A gente Não acho fácil Tocar nesse assunto Não acho que é um Um tema que 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 é gostoso E nem que é recebido De uma forma Tranquila Né? Muitas pessoas Né? Tem acho que até Dificuldade de De receber Esse tema Mas eu acho que é necessário Ainda mais esse mês De setembro É Que é o mês amarelo Né? É Que a gente tocar Sobre isso Falar sobre isso Exatamente E também Das pessoas Que vêm assistir Se identificarem com isso E ter ali Algum Algum insight Né? Toda ajuda É bem-vinda Pra causa palestina Mas pra isso A pessoa Precisa estar bem Com ela mesma Pra poder ajudar Os outros E definitivamente Este não é O seu caso Você só cumpriu Diante das minhas Memórias inventadas Que conversa é essa? Tanta realidade Perdida Comparada Com o que se passava Na sua imaginação A causa palestina É uma das coisas Mais reais que existem Agora estou falando De você Não da causa palestina Fui eu que te convenci Que o Líbano Era um paraíso Na terra Você queria conhecer As flores Os frutos Os pastores As comidas árabes E até os cedros Muitas vezes Citado na Bíblia Eu conheci os cedros Ouvindo a senhora falar Tudo isso No pastor de uma quimera Que eu mesma criei